Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série do Micro ao Macro, uma parceria da Carta Capital com o Sebrae, que vai explorar todo o universo do empreendedorismo e dos pequenos negócios. Hoje, vamos falar sobre o programa Desenrola Pequenos Negócios, uma ótima oportunidade para essas empresas quitarem todas as suas dívidas e com juros baixos. Vamos nessa? O Desenrola Pequenos Negócios é uma iniciativa do governo federal, que faz parte do programa Acredita Brasil. Ele permite que MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte renegociem as dívidas que estão em atraso com as instituições financeiras. Para participar, a empresa tem que ter um faturamento de, no máximo, R$ 4,8 milhões por ano. Para participar, você precisa estar com as dívidas atrasadas há mais de 90 dias, a contar de 22 de abril de 2024, que foi a data de lançamento do programa. Não existe um limite de valor da dívida ou um tempo máximo de atraso. Basta procurar o banco e verificar as condições específicas para a sua empresa. E aproveite, os descontos podem chegar até 90%. O SEBRAE oferece uma ajuda muito importante para a sua empresa. É o portal SEBRAE Crédito Consciente. Aqui, você pode baixar de graça a calculadora de planejamento financeiro empresarial. Essa ferramenta auxilia a estudar a situação do seu negócio e a projetar os valores das parcelas da renegociação da dívida. Dessa forma, você consegue avaliar se a oferta do banco é interessante. Basta inserir as informações financeiras gerais da sua empresa e ver se as parcelas propostas são compatíveis com a realidade do seu negócio. O link da plataforma Crédito Consciente está na descrição do vídeo. Bom, se o seu banco não participar do programa, não tem problema. Você pode pedir a portabilidade da dívida. Assim, dá para renegociar o seu débito com uma outra instituição financeira que participe do programa Desenrola Pequenos Negócios. Você também pode pedir a portabilidade se achar que a oferta do seu banco não for vantajosa ou se ela não for compatível com a realidade financeira da sua empresa. O programa Desenrola Pequenos Negócios oferece condições especiais e vantagens que outras instituições podem não ter. Por exemplo, os descontos podem variar de 40% a 90% do valor da dívida. Por isso, é bom consultar o seu banco para conferir as condições oferecidas. E aí, ficou claro como o Desenrola pode ajudar o seu negócio a se reerguer? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ter mais dicas como essa. Nos vemos no próximo episódio.